Estava mesmo um craque, eu estava bem craque na minha inglesa. Estávamos quase seis meses. Olha também, estávamos juntos. Temos alguém em particular que vinha em casa nos dar uma boa aula. Meu papo também. Temos assim para continuar. Sei que tu não queres que eu a ti te quiera. Que isso é esboiante. Sempre tu me esquivas de alguma maneira. Se te busco por aqui, me sales por allá. O único que eu quero, não me hagas sofrer. Isso é uma minha amiga. Olha a minha mãe. Sim. Olha, olha a minha mãe. Também quer que a gente te diga um pouco. Como se me colocou com ela? Essa é uma mãe. Olha aí, olha. Isso tem problema, gente. Não sé. Isso é um pouco mais. Olha aqui. Olha o cara muito legal. Olha aqui. Olha aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL